Olá pessoal, bem-vindos a mais um... Que doideira pessoal, viemos para a vida real e vocês viram isso cara? Tava lá jogando, GTA V de boa, do nada vem parar aqui, sabe porquê? Vou contar agora, esse é o meu carro novo! Ram 1500, 400 cavalos, uma caminhoneta enorme! Para sair daquela linha de carros baixos, quem sabe que eu amo carro pequeno, esportivo e tal Mas, tava me incomodando esse quebra-bola, então, apresentação da Ram 1500 Pessoal, é o seguinte, eu tive uma BMW M235, eu vejo ela Eu sei que vocês vão começar a chorar aí nos comentários, eu também chorei quando eu vendi Foi difícil, né? Foi, foi difícil, muito difícil para ele vender Mas, a verdade galera, aquele carro, ele é muito bom, magnífico, mas eu não conseguia passar e quebra-mola Buraco, no Brasil tem muito buraco, eu perdia jogo de roda, eu quebrei uma roda por causa de buraco Quebrei, estourei pneu, front lip estourou também, então assim, tava me dando estresse Eu virei 880, um carro muito baixo, um carro muito grande Eu decidi pegar a Ram 1500, ela diz que é a caminhoneta mais luxuosa do Brasil e mais tecnológica que existe Essa aqui é o modelo 2021, eu também tava pegando o modelo 2022 Só que, um ano de espera, eu decidi pegar essa aqui com 10 mil quilômetros e tá show O que que tem de especial dentro dela, Esco? Tem muita coisa, eu não sei nem por onde eu vou começar Ela tem 400 cavalos, ela pesa 3 mil quilos Motor V8 Vamos dizer, a minha BM acho que pesava 700 quilos, minha BM fazia 0 a 100 em 4.8 segundos Essa, pesando 3 mil quilos, faz 0 a 100 em 6 segundos Meu Deus É um dragão, é literalmente um dragão Você sabe entender uma caminhoneta de 3 mil quilos, um caminhão, fazendo 0 a 100 em 6 segundos? Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro ligar ela, né? Calma Primeiro pra ventilar Ela liga pela chave, eu não sabia disso Ela liga pela chave Caraca Começa por aí a questão, eu não sei se desliga Por que que isso? Ela desliga Onde é que é isso aqui? Opa E bom, muitos de vocês vão falar a Scorpion bando no vermelho e tal Uma caminhão dessa aqui tem vermelha Mas eu queria uma imponente, uma assim que desse medo Mas, o vermelho não ficou de fora A vermelha Scorpion nunca vai ficar de fora em nenhum carro meu Então, seja bem-vindo ao interior E rapaziada, é o seguinte, vamos comparar o tamanho Por vídeo não dá pra ter uma ideia que ela é grande Mas se você não tem uma ideia agora Maná, busca aquele outro carro e deixa ele aqui do lado Enquanto isso, eu e o Lucas, a gente mora em Foz, né? Então tá 40 graus, estamos com muito calor E eu vou mostrar pra vocês outra coisa Esse carro tem um compartimento RAM Box Eu comprei a Level 2 Existem as RAMs Level 2 Que é essa aqui, ela tem mais tecnologia Tem RAM Box Abre de uma forma diferente a capota Ela exclui o ruído externo Quando está dentro dela Então, é um pacote personal muito bom Isso daqui é pra gente guardar gelo Olha isso Vamos botar ali uma garrafinha de gelo? Bora Preparado pra dar um rolê? Vamos lá, Lucas, vamos quebrar esse gelo, velho Você vai conseguir, Scorpio? Claro Olha a barreira Meu Deus Parabéns Ok Tudo bem Tá tudo bem Não tem nada de problema Eu acho que exagerei um pouco Cadê a garrafinha de água? Tem que botar a garrafa antes, né? É, pra ficar gelando Pega ali, pega ali atrás Ó, abrindo aqui a capota Olha o espaço Não, 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 vou abrir diferente Ó, deveria ter ficado mais forte Assim Aí, ó Isso aqui é o opcional Level 2 Ah, abri dois lados? Isso Esse é o opcional Level 2 Que eu havia comentado Que ele é diferente Capota marítima é pra quando chove Ele abre também Eu acho que deu um monte Acho que eu fiz errado Não é fechado de qualquer jeito não Ainda bem que é borrachado Olha, rapaziada Dá pra gente botar um monte de gelo aqui Encher de água E tudo mais Só que não tem o porquê, né? Até só tem pouca garrafa Vou só sujar minha mão à toa E sujar a caminhoneta à toa Galera, o sistema aqui é bruto A gente descobriu que Pra fazer funcionar as paradas Tem que bater com força Então agora Ele vai abrir realmente Com o controle Porque, ó Não adianta você vir aqui E fechar na boa Com cuidado Porque você tem que ser bruto Com essa caminhoneta E, ó, rapaziada Daqui ele tem uma cabine enorme Eu não sei nem quantas bikes Que não cabem aqui Cara, cabe muita coisa E tem que ser bruto Essa caminhoneta Ela se resume em brutalidade Então, ó Não dá pra fechar na manha É assim, porrada Tem que ser É o Zagro Boy Aqui a gente pega Debaixo do tapete Em todas as portas Tem isso aqui Você pode guardar Coisa ali Ou Aí embaixo dos bancos Embaixo dos bancos Tem Muito espaço Pra Pra galera E sem contar O conforto Ó Olha o espaço Que sobra pra mim Eu tenho 1,83m, cara Olha o espaço Que sobra aqui Ah, mano Vai de boa De boa E o outro banco ali Também tá super confortável E outra coisa aqui, ó Além disso daí A gente tem Um conforto Absurdo Esse daqui É o primeiro andar Tem guarda-copo aqui Tem, ó Essa parte aqui em cima Pra gente guardar Celular Um monte de coisa Eu jogo isso aqui Pra trás Tem mais um compartimento Aqui embaixo Olha isso Dá pra caber O notebook do Lucas Cabe aqui, ó Olha o tamanho disso É muito grande, cara O celular Ele carrega sozinho Só de você botar Ele aqui Você bota aqui Tá carregando Beleza, galerinha Vamos dar uma volta aqui Com essa caminhoneta A gente tá falando De tecnologia dela De espaço Mas a gente tem que lembrar Que é um carro Pro road Ele é um carro Que sobe Tudo E, mano Como é que tá aí o conforto? Ela tá me travando Eu não sinto Ela me travou Segurança Ao menos você tá segura O celular dela é gigante, né, cara? É, inclusive você pode aqui, ó Fechar e abrir, né? O celular dela é enorme, ó Você pode abrir todo ele também Ou deixar aberto, né? Vamos, vamos A aberta é mais bonita Que legal a dimensão Isso, aqui, ó Dá pra deixar ele todo aberto Ou abrir ele pra fora Atrás, hein, de você? Ai, que legal! Eu abro aqui pelo pontão E, ó, aqui, galera A gente tem o 2x2 4x4 High 4x4 Low Tem uma parada de neutro Que eu não estudei ainda Sobre como é que é Isso aqui é pra ele controlar a descida Axle Lock Cara, essas paradas pra hoje Eu não sou muito bom Não entendo muito Pessoal, se liga Tem um botão aqui Que é pra ajustar os pedais, sabe? Isso aqui é bem interessante Então, ó Eu subo aqui Eu escolho em qual posição Que eu quero que o pedal fique Então, vamos lá, galera Vamos dar uma voltinha Com esse carro Show de bola Vocês tão me vendo aí pela GoProzinha também Minha irmã tá ali atrás Ela tem muita tecnologia Até na questão de você dirigir Se eu botar aqui nu Eu venho aqui a câmera 360 graus Olha que da hora a câmera 360 Olha isso Será que aparece alguém lá Tipo, se ficar do lado? Eu acho que aparece Aparece, aparece Vai se lá, manda, pra nós ver Ela tá vendo a porta Olha o jeito que ela aparece Fica agachada Olha lá Se agacha mais Coitado Você tá com frio aí, Lucas? Tá um pouquinho de frio É, vamos aquecer o banco do Lucas, então Vamos aquecer Vamos aquecer o meu volante Tá muito frio, não Aquece tudo? Aquece tudo, mano Olha que interessante isso aqui, pessoal Nossa, isso é muito legal Caraca Isso é muito da hora Nossa, isso é muito legal Nossa, e é muito bom Vamos começar a brincar um pouquinho Eu acho que eu pisei no teu notebook Eu vou botar Eu vou tirar o notebook também Quase Essa é a graça do uprold, velho Olha a fumaceira Olha a fumaceira ali Obviamente tá fazendo no lugar privado, tá? Eu pedi pra galera fechar ali o portão Agora vamos fazer o seguinte Vamos testar o motor dela Galera, se liga Hora de abastecer o carro Primeira vez abastecendo Primeiro Aqui não tava mostrando agora Mas o painel tava mostrando antes Ela faz dois quilômetros por litro Ela tá fazendo agora Hoje ela tá fazendo de dois a três quilômetros por litro Ou seja, se ficar acelerando Igual a gente tava acelerando Ela faz muito pouco Mas se não acelerar Ela faz cinco quilômetros por litro É bom? Não Um carro econômico faz dez, doze, treze Ou seja, a cada Dizem que essa caminhoneta A cada quilômetro que você Foi mal Tá tudo bem aí, né? Quase que o câmera morre, mano Então, dizem que essa caminhoneta A cada um quilômetro que você roda Custa quase dois reais Não para de subir Seiscentos e dezenove reais Agora que é melhor arredondar É seiscentos e vinte E bom, no final estamos estacionados Show de bola Sem comer muita faixa E esse aqui foi tipo estacionamento Vamos pro outro E olha que interessante agora Vamos ver ela na baliza Aqui eu avisei uma vaga E eu vou falar, ó Já avisa ela aqui Eu encontrei uma vaga Fica esperta Ok Ela encontrou a vaga que eu queria Pediu pra ir mais pra frente Vamos lá, então Olha que ela pediu pra engatar a ré agora E sim, bora, ó Fazendo tudo Olha como é que é magnífico, cara E bom, pessoal Ela finalizou aqui o estacionamento Vamos ver se ela fez uma baliza boa mesmo Cara, é difícil estacionar Ainda bem que tem ela fazendo essas coisas E olha só como é que ficou retinho, cara Que sensacional Aqui atrás ela ficou quase encostando nesse carro Vocês podem ver que ela ocupa duas vagas desse carro aqui, né É grandinha Pessoal, seguinte agora A Rã não é um carro de corrida Ela é um carro off-road E aquele carro da minha irmã ali, por exemplo É um carro mais pra velocidade É uma BMW, né Mano, a que você acha que vai ganhar Num arrancadãozinho assim? Uma BMW ou uma Dodge Ram enorme? A Dodge Ram 3 mil quilos contra mil quilos Mas você falou que ela tem um monte de cavalo Tá bom, vamos ver Vamos ver isso daí Bom, pessoal Vamos lá então Um zero a 100 de boa aqui Filma minha irmã ali, Lucas Eu vou ganhar, hein Ó 3 2 1 Nossa, eu tô muito mais rápido dele Eu esqueci de desligar o controle de tração dela, cara Tá bom, galera É o seguinte Isso aqui foi a demonstração, então Da Rubikens Meu novo carro Sem vocês eu não teria conseguido Nada disso Então, muito obrigado a vocês Deixa o like aí Se inscreve Vocês são fera Tamo junto, Scorpionários E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau